Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição da Notícia de Frente. Hoje, terça-feira, dia 24 de junho. E, é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. E hoje, aqui no Notícia de Frente, além do professor Lourenberg Alves, nós temos aqui o doutor João José, deputado estadual do MDB, lá pela região de Tangará da Serra, que também vai falar aqui sobre vários assuntos. Sobre a área dele, mais específica, que é a área da saúde, falar também sobre greve dos professores, sobre o desempenho do governo Mauro Mendes, entre outros assuntos. Bom dia, professor Lourenberg. Bom dia, Lúcio Sorge, bom dia, deputado e bom dia, telespectador. Bom dia, deputado. Bom dia, Lúcio, bom dia, Lourenberg. É um prazer estar aqui na Notícia de Frente. E um prazer maior ainda é que eu estou do lado do meu professor, que foi meu professor quando eu fiz direito na Universidade de Cuiabá. É um grande prazer estar aqui. Bom, pelo visto, só eu vou aprender hoje aqui, né? É um honro. Professor à esquerda, o doutor à direita. Bom, mas vamos começar aqui com um grande problema que o Estado de Mato Grosso vem enfrentando. É a greve dos professores. Mendes se reúne com educação, dizendo que o governo está disposto a dialogar. O governador Mauro Mendes classificou como natural o pedido da desembargadora Maria Erotires do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para que haja uma audiência de conciliação entre os servidores da educação e o governo. A determinação consta numa decisão da semana passada que negou o pedido feito pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público, o Sintep, para proibir o Executivo de continuar cortando o ponto dos professores que estão em greve. Parte dos profissionais está parada desde o dia 27 de maio e exige, entre outras coisas, o pagamento da revisão geral anual e o cumprimento da Lei da Dobra Salarial, que foi aprovada em 2013 e que dá direito a 7,69% a mais na remuneração anualmente durante um período de 10 anos. Segundo Mauro Mendes, o Executivo irá atender a determinação, mas não deve apresentar uma proposta de pagamento para as exigências que vêm sendo feitas pela categoria. Essa reportagem aqui é lá do site Media News. Professor Lulemberg, difícil o consenso aí? É muito difícil, Lúcio, mas tem algumas esperanças aí no meio do caminho, porque nós tivemos já a participação da Assembleia ajudando a negociar. Nós também tivemos a notícia e a participação, inclusive, no encontro entre membros do Ministério Público, do Sintep e também de parlamentares e agora da desembargadora Erotides. Isso significa dizer o quê? Que tem um grupo de pessoas interessado no fim da greve. Porque, afinal de contas, Lúcio, e isso é uma grande verdade, qualquer greve de qualquer uma entidade ou categoria profissional coloca em refém um grupo muito grande da população. E aí a interferência, tanto de um membro do Judiciário como do Ministério Público e da Assembleia Legislativa, ajudam e ajudam muito, até para que, se o Sintep ainda não provocou uma negociação por parte do governo e o governo não provocou uma negociação por parte do Sintep, essas outras pessoas podem, sim, agilizar, promover e provocar aquilo que todos nós esperamos, que é exatamente que as pessoas sentem-se e comecem a conversar e comecem a dialogar e impede, Lúcio, que essa greve continue ainda mais. Porque cada vez mais, ou passando cada dia mais, nós teremos mais prejuízos para o conjunto da chamada comunidade educacional. É aí que está a grande questão. E aí tem um debate aí no campo jurídico também, não é? Sem dúvida. No aspecto legal. Por exemplo, o Sintep diz o seguinte, olha, o governo do Estado, o governador Mauro Mendes, não estão cumprindo a lei. Tem uma lei que foi aprovada lá, essa daqui de 2013, lá no governo Silvão Barbosa, que previa aí a dobra de poder de compra dos salários dos professores. E o índice desse ano seria de 7,69%. Então, de um lado, o Sintep mostra essa lei, a lei lá de 2013, do governo Silvão Barbosa, falando assim, olha, o governo não cumpre a lei. De outro, tem uma outra lei. Mas essa quem mostra é o governo do Estado. E aí não é nem lei, não é? O governo fala, olha, tem a lei lá, que autorizou, né? Que permite o reajuste anual aí, para dobrar o poder de compra dos professores. Mas o que é que eu faço com essa PEC, do teto de gastos, que foi aprovada também pela Assembleia Legislativa? Eu vi lá o seguinte, foi um projeto de emenda constitucional. E isso faz parte hoje da Constituição do Estado de Mato Grosso. Ou seja, é uma lei de um lado, é uma emenda à Constituição de outro lado, sem diálogo, não vai resolver, não é, professor Alonimberto? Exatamente. Daí a importância de um membro do Judiciário, Lúcio, de um membro de um grupo de parlamentares e também do Ministério Público. Aliás, a proposta que saiu daquele encontro do Ministério Público com os parlamentares e com o Sintep, eu gostei daquela proposta. Porque inicialmente, amigos telespectadores, provoca o governo para repensar sobre o que está, o que eles estão propondo. Traduzir em miúdos, parcelar aquele índice percentual que deveria aumentar o salário dos professores de 7,69 para 10, 12 ou 8 meses ou 8 parcelas. Isso é um ganho muito interessante para provocar que todos os dois, tanto o Sintep quanto o governo, de fato comecem a pensar a respeito da greve. Eu volto a insistir, o governo do Estado, ele é um representante maior do conjunto da população. Portanto, ele tem que pensar, tem que agir em nome do conjunto da sociedade, Lúcio. Ao passo que o Sintep representa o conjunto dos seus associados. E, ao mesmo tempo, se vale do discurso de que é preciso melhorar a educação. Portanto, nada mais justo de que ambos estejam sentados para discutir. Estão colocando um pouquinho mais de lenha nessa fogueira. E ele gosta, ele gosta, né? Tem um projeto aí do deputado Wilson Santos, que quer barrar o corte de ponto dos grevistas. O Wilson Santos é autor de um projeto que regulamenta a ausência de professores aos seus locais de trabalho em decorrência de manifestações, paralisações ou greve. A lei, que ainda será submetida à apreciação do Legislativo, estipula que só serão autorizados corte no salário dos professores grevistas se não houver reposição das aulas nas escolas. Agora, o que eu pergunto aqui é o seguinte. Precisa desse projeto? Precisa? Não. Para quê? Para que esse projeto? Espera aí. No momento... Tudo bem, o professor está tendo o corte de ponto dele hoje, ok? Porque não está comparecendo à escola, ao local de trabalho. No momento que ele fizer a reposição, ele vai receber, não vai? E aí, precisa do projeto? Aí, a pergunta que todos nós estamos fazendo, e aí nós estamos diante de um parlamentar, de um deputado estadual, a pergunta que nós estamos fazendo é a seguinte. Será que uma lei estadual é maior do que uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Vou repetir. A decisão do Supremo Tribunal Federal é de 2016. A meu juízo, e eu posso estar equivocado, mas eu tenho a convicção que um projeto de lei, ou um projeto transformado em lei pela Assembleia Legislativa, não é maior do que a decisão do Supremo Tribunal Federal. Pois é. Nós estamos aí com Copa América, tem futebol, não é? E aí, o seguinte, o deputado Wilson Santos joga para a plateia. Para a plateia. É isso, não é, professor? Nesse particular, eu não tenho dúvida nenhuma. Bom, ouvindo agora aqui a opinião do deputado João José sobre essa greve dos professores. A greve nada mais é do que um mecanismo legal. Foi comentado muito na Assembleia que, de repente, não seria o momento ideal pelo fato de ser um início de governo e o governo vem passando por dificuldades financeiras que todo mundo conhece. Mas, a partir do momento que esse instrumento, eles entraram em greve, né, que é um instrumento legal, o que que acontece? Tem que ser negociado. Então, na minha concepção, esse início da negociação não foi muito bom. A primeira coisa que foi falado, né, não se negociava nada e outra coisa que foi falado, a primeira coisa foi o quê? Cortar o ponto. Cortar o ponto. Eu acho que numa greve você não negocia dessa forma. Você tem que escutar e a situação não estava muito boa, estava muito ruim, por sinal, que não havia acordo, que o governo não aceitava conversar nada. O que que aconteceu? Na quarta-feira passada pela manhã, nós estávamos lá na Assembleia, numa sessão, terminamos a sessão um pouco mais cedo e fomos lá, como o senhor falou, no Ministério Público, com o doutor Zé Antônio, o pessoal do Sintep e um grupo de parlamentares. Fomos lá e onde surgiu essa ideia, que o senhor falou, do quê? Surgiu essa ideia de dividir esses 7,69 em algumas etapas, em alguns meses, que se eles aceitariam conversar sobre isso. O que deu para entender lá, ouvindo o presidente do Sintep, foi que, sim, dava para conversar. Ou seja, já é um início de alguma coisa. Uma coisa que estava extremamente parada e deu início. Quando o senhor fala, professor, que é importante, eu acho, essa maneira conciliatória, quando entra o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a própria Assembleia, que são poderes essenciais da sociedade nossa, eu acho que começa a ter um encaminhamento melhor. Eu dou um exemplo como aconteceu com os funcionários da Santa Casa. Quando teve essa conciliação e que envolveu a Assembleia também, o que aconteceu? Foi acontento. E hoje os funcionários da Santa Casa estão recebendo o seu devido salário, que estavam atrasados. Houve, sim, uma conversa muito boa, muito propositiva, no sentido de dividir e começar a negociar. Outra coisa... Só tem um problema aí, só abrindo um parênteses, só tem um problema. Então, essa proposta que surgiu foi lá no Ministério Público, numa reunião com o Procurador-Geral do Ministério Público, o promotor José Antônio Borges Pereira. Sim. Ok? Ok. A proposta não é do Ministério Público, foi o Procurador-Geral do Ministério Público, foi o portador, o portador desta proposta ao governo do Estado. Não foi só ele sozinho, foi... Não, 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 falando, mas ele não é de iniciativa do Ministério Público a proposta. Sim. É isso? Sim. Foi um acordo ali entre os deputados que estavam acompanhando. E a pessoa dele. O Sintep, não é isso? Só que já tem uma resposta disso, deputado. Não, não. Já tem uma resposta disso. O governador disse que não tem como atender. O governador disse que não tem como atender essa proposta. Não sei se isso já foi colocado publicamente, mas ele já teria dado essa posição ao Procurador-Geral do Ministério Público, José Antônio Borges Pereira, de que ele manteria a posição que o governo vem mantendo desde o início da greve, porque ele diz o seguinte, que de um lado é a crise financeira, de outro é o impedimento de ordem legal, por isso está estourado o limite da lei de responsabilidade fiscal. Então, o quadro hoje seria esse. Então, se o quadro for esse... A não ser que o governador mude de ideia. Se o quadro for esse, o professor ter mais experiência do que eu, vai ser muito difícil. Se não tiver uma contraproposta, se for contraproposta do governo zero, essa greve, de repente, não vai ter fim. Vai demorar muito para acabar. Isso que eu acho. E aí justifica a entrada da desembargadora nesta negociação, Lúcio. Porque se aquela decisão ou aquela proposta feita lá no Ministério Público não foi aceita pelo governo, praticamente você não caminha na negociação. E aí a entrada da desembargadora nesta conversa pode trazer outras luzes para essa discussão. E só resgatando aqui o que eu tinha falado aqui na abertura do programa, quando eu comentei aqui sobre essa reunião de Mendes, Mauro Mendes, com os profissionais aí da educação, a pedido da desembargadora, a declaração do governador aqui é a seguinte. Segundo Mendes, o executivo virá atender à determinação, ou seja, de participar da reunião. Mas, mas, não deve apresentar uma proposta de pagamento das exigências. O impasse continua. O impasse continua. O impasse continua. Porque, de um lado, o pedido é de reposição salarial. A questão lá da lei do governo Silvão Barbosa de 2013, que é de 7,69. De outro, o governo disse que não tem como fazer nenhuma proposta financeira, pelas razões que ele vem elencando desde o início da greve. É, pelo contato que a gente tem com o Sintep, pelo jeito aí, essa greve vai ser bem prolongada, então. Porque se não tiver uma negociação... Eu nunca vi, nunca vi na minha vida, acabar uma greve ser uma mínima de uma negociação. Tem que ter, pelo menos, alguma coisa, senão eu acho que ela não vai ter fim, vai demorar muito. E quem sofre com isso, como o professor falou no início da fala dele, é o que é a sociedade como um todo. São os pais, são os alunos. Todo mundo sofre com isso aí, é ruim para a nossa sociedade, eu acho. Na realidade, por exemplo, a gente já comentou aqui que o Sintep, inclusive, ele tem procurado aí encontrar uma saída honrosa. Para decretar o fim da greve. Primeiro procurou os deputados, depois procurou o Ministério Público. O assunto agora foi parar nas mãos lá do Tribunal de Justiça, da desembargadora Maria Erotides, que está convocando uma reunião. Tudo isso em busca de um consenso, que ainda não ocorreu. Que ainda não ocorreu. O senhor falava agora há pouco da Santa Casa. Essa solução aí para a Santa Casa, é uma solução que atende a saúde de Cuiabá e de Mato Grosso? Na minha opinião, foi a última saída, a mais possível e a melhor saída que tinha para o momento. Porque a Santa Casa é um hospital privado, um hospital de mais de 200 anos, e que ele atendia em torno de 60, 70% dos pacientes do Sistema Único de Saúde, em torno de 30, 40 pessoas de convênios, de particulares. E estava numa situação de gestão muito ruim. A prefeitura, que seria o órgão que deveria fiscalizar e que tinha os contratos com a Santa Casa, a prefeitura não estava tendo essa negociação, ou estava esperando que, de repente, a Santa Casa melhorasse as condições financeiras. E aí o governo, ele viu que estava chegando num caos. Nós, da Comissão de Saúde da Assembleia, fomos até o governador que nos recebeu e solicitamos a ele que, de repente, o Estado assumisse essa situação. Falamos com o secretário de Saúde também. E aí o que acontece? O governador prometeu para nós que ir em Brasília. Ele foi em Brasília, junto com o secretário Gilberto, e trouxe uma notícia que, realmente, a Santa Casa, hoje, é um hospital público, estadual, com 242 leitos. É o maior hospital público do Estado de Mato Grosso, onde vai ser prioridade o atendimento do que? Da alta complexidade, principalmente oncologia, adulto, oncologia infantil, 30 leitos de UTI, onde tinha um problema sério no Estado de judicialização desses pacientes de UTI. Vai ter a nefrologia hemodiálides, vai ter cirurgia pediátrica ortopédica. Está caminhando, se já não caminhou esse final de semana, que eu não estava aqui, para ter cirurgia, neurocirurgia pediátrica também. E tivemos uma notícia boa do secretário Gilberto, que, inicialmente, vai começar um pouco devagar, mas vai ter também cirurgias de pequena e média complexidade, que é onde a Santa Casa, a vida inteira ela fez. Ela tinha um ambulatório, onde essas cirurgias de média complexidade, como vesícula, hérnia, próstata, uma esterectomia, essas cirurgias de média complexidade, ela já fazia. E se a Santa Casa não voltar a fazer, também vai dar um caos. Então, o Gilberto, o secretário, ele, conversando com a gente também da comissão, ele entendeu esse fato, vai começar também fazendo esse tipo, e aí a Santa Casa vai o quê? Vai voltar a ser um hospital, vai ser um hospital estadual, público, 100% público, vai ser. E que vai abrir as portas, provavelmente, até o final do mês. Estava com um problema muito sério lá, a parte de engenharia, de logística lá dentro. Está sendo uma reforma geral na Santa Casa, e acredito que vai ser um hospital moderno, um hospital eficiente, que a sociedade Cuiabana, da Baixada Cuiabana e Matondocense, vai ganhar. Deputado, o senhor falava agora há pouco de um hospital estadual. Se não me falha a memória, por favor, me corrija se eu estiver errado. O hospital de Tangará é municipal. O hospital de Barra do Bugres também é municipal. Eu ouvi, até o ano que passou, algumas pessoas interessadas em estadualizar o hospital de Barra do Bugres e o hospital de Tangará. Eu pergunto ao senhor, até que ponto isso é verdadeiro, se é verdadeiro, até onde está o avanço desse processo de estadualizar esses dois hospitais? Barra do Bugres já praticamente, ele é praticamente estadualizado porque ele pertence ao consórcio intermunicipal que existe lá entre nove cidades da região. O hospital de Tangará, ele até hoje, ele é municipal. Existe uma conversa, existe uma ideia de algumas pessoas de Tangará, inclusive é uma ideia minha também, de que estadualizar o hospital. Se tornar um hospital, como Tangará é uma cidade de referência para a região, o que que faria? Você pegaria e estadualizava ou faria um convênio, uma forma de estadualizar aquele hospital, onde hoje, por exemplo, não funciona a clínica cirúrgica, não funciona a UTI, não funciona a clínica obstétrica, que ajudaria, porque é muito difícil, na minha opinião, apesar de ser uma prefeitura que não é uma prefeitura pobre, é uma prefeitura que possivelmente não tem condições sozinha de arcar uma responsabilidade financeira para esse hospital funcionar. Se não tiver uma ajuda do Estado, uma ajuda grande do Estado, a cidade não tem condições. Se você colocar esse hospital como um hospital do Estado, fica muito mais fácil para todo mundo, para a população, o prefeito, a prefeitura tem essa tranquilidade, a prefeitura tem um mérito muito grande, que construiu esse hospital, gastou 8 milhões de reais, e realmente ela sozinha, para administrar e para fazer gestão desse hospital, ela não tem condições financeiras, ou sem um apoio muito grande do Estado, ou então se você colocar ele como hospital estadual. Eu, particularmente, opinião minha, eu sou a favor de estadualizar, sem, deixar bem claro, sem organização social. O Estado gerenciar e possivelmente mais para frente, que é uma ideia, inclusive, que foi comentado muito na nossa reunião da Comissão de Saúde, junto com o secretário Gilberto, lá em Sinop, do que as pessoas pedindo para que esses hospitais que são regionais hoje, o da Barra, por exemplo, é um hospital regional hoje, da nossa região ali, eles serem repassados para os consórcios intermunicipais, para esses consórcios gerenciar. Então, o que está acontecendo? A ideia que eu sinto do secretário de Saúde, deixa organizar esses hospitais regionais, principalmente o hospital regional de Rondonópolis e o de Sinop, estava numa situação precaríssima, e depois, com o passar do tempo, se tiver condições, na minha opinião, é essa gestão ser para quem? Que seria o ideal e para os consórcios municipais de saúde. Agora, muito se fala aí, muito se fala, isso se aplica aqui em Cuiabá, em Tangará, em Barra do Púlgres, em Barra do Gás, muito se fala que falta dinheiro para gerir a saúde. Mas tem um problema gravíssimo de gestão, não é, David? Sim, teve um problema... Problemas que precisam ser corrigidos. Sim, por exemplo, o que a gente tem notado, o que nós estamos caminhando junto, por exemplo, o hospital regional de Rondonópolis, só no primeiro mês, quando o governo assumiu, ele teve uma diferença de gasto de um milhão de reais. O hospital regional de Sinop, ele gastava 4 milhões e 500 mil reais, em torno disso, ou 4 e 200 por mês, para a organização social. E a resolução dele era muito pequena, o número de procedimentos cirúrgicos, clínicos, ortopédicos, é muito pequenininho. Hoje, com 2 milhões e 800, bem inferior ao que era pago, você está administrando um hospital, de que forma? Por exemplo, em Sinop, nós vimos lá, não está tendo fila para cirurgia ortopédica, por exemplo. Melhorou o número de atendimentos, com uma quantidade de dinheiro menor. E, obviamente, que na saúde, sempre teve, a gente vê escândalos no Estado inteiro, no Brasil inteiro, sobre falta de gestão na saúde, que não sei porquê, a saúde já é uma coisa que tem pouco dinheiro e todo mundo gosta de pegar o dinheiro da saúde, que é uma coisa muito feia, né? Nesse caso lá de Sinop, o médico da rede pública ganhava 10 mil. Lá na organização social, 50 mil. Não, isso eu não sei. Não, não. Sim. Foi um levantamento do próprio Tribunal de Contas. Não foi, professor? Foi. Ele tinha dois vínculos. Não, não, não. Não, é uma comparação. Sim. Não é o mesmo profissional. Sim, sim, sim. Eu não sei. Não é o mesmo profissional. Eu sei que o dinheiro, o dinheiro era bastante, o dinheiro de Sinop era com mais de 4 milhões, e o número de procedimento, 3, 4, o Gilberto mostrou lá, 5, 6 cirurgias por mês, não tinha atendimento clínico nenhum, não tinha ambulatório, não tinha nada, e hoje se faz uma grande quantidade de cirurgia, de atendimento médico, com dinheiro ainda. Só que lá ainda tem outra coisa. Quando nós fomos lá, nós fomos no Hospital Santo Antônio, que é um hospital antigo, que é gerido pela sociedade, e que é um hospital que tem condições também de ajudar, de fazer um convênio com o Estado em UTI, e eles estão pretendendo até, com uma estrutura, de até fazer cirurgia cardíaca. Só precisa do que o Estado ter o dinheiro para bancar esses procedimentos, porque para manter uma UTI mensal hoje, é um dinheiro muito caro. Você mantendo uma UTI de 10 leitos hoje, você gasta em torno de 8 milhões por ano. E hoje não tem esse dinheiro para a saúde. Deputado, há muito tempo nós ouvimos a questão do caos, a questão da crise da saúde no país por inteiro. Mato Grosso não é uma exceção, mas faz parte dessa regra. Existem algumas frases, e eu vou tentar citá-las aqui, e eu gostaria da reflexão do senhor, se esses órgãos aqui são vilões, ou de fato passaram a ter culpa, ou acusaram ela de vilão sem ser. Por exemplo, a tabela do SUS, é vilão ou não é vilão? A ambulância terapia, é vilão ou não? A gestão das organizações sociais, são vilões ou não? O consórcio de saúde, é vilão nessa história toda? E por fim, a descentralização da saúde, ela é vilão? Eu gostaria muito da reflexão do senhor, pela sua experiência, pela sua vivência. Ótima pergunta. Primeiro com a tabela do SUS. A tabela do SUS é de 1900 e bolinha, muito antiga, e que ela vem sendo arremendada, vem sendo costurada, dependendo de lobbies que tem, muitas vezes em Brasília, de determinadas especialidades, que melhoram um pouquinho para o outro, e não melhora para cá. Então, a tabela do SUS, na realidade, ela tinha que ser refeita. Não uma tabela, tem que fazer um estudo para saber quanto que se paga um procedimento médico, quanto que se gasta um procedimento médico. Um exemplo, quanto que custa uma cesariana, quanto que custa um parto para um hospital. Chama aqui, por exemplo, vamos falar de cesariana e um parto. Chama o doutor Marcelo, o doutor do Hospital Santelê. Ele tem o custo, porque num hospital você tem café da manhã, almoço, lanche, janta, você tem que ter lavanderia, farmácia, tem que ter um monte de situações. E são pacotes. Se esse paciente ficar um pouquinho mais tempo do que aquele tempo que ele era para ficar, o hospital já tomou um prejuízo danado. Então, com o passar dos anos, o que foi acontecendo? Vai melhorar. Aí o governo federal fala assim, não. Mas se nós aumentarmos 10% a tabela do SUS, o que vai acontecer? Vai dar um impacto financeiro muito grande. O Estado brasileiro quebra. E essa conversa vem desde a década de 80. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Quebrou sim. Quebrou com muita corrupção. Então, a tabela do SUS, na minha concepção, é uma grande vilã no momento. A segunda? A segunda, a ambulância terapia. Isso aí é um absurdo. Essa segunda, eu vou te falar junto com a quinta que você falou. Isso só tem uma maneira de resolver essa segunda ambulância terapia. Se você descentralizar a saúde, não adianta você pegar lá na região de Tangará, na região de Apiacás, na região de Sinop, Sorriso, em qualquer região de Rondonópolis, de Água Boa, de Cáceres, você tem que regionalizar essa saúde. Não pode uma pequena cirurgia de vesícula, de apêndice, de alguma coisinha, vem tudo para Cuiabá. Um senhorzinho, em qualquer lugar do interior do estado, ele fratura o fêmur e ele é jogado dentro do pronto-socorro. Jogado dentro do pronto-socorro para quê? Para esperar lá. Fica uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias para fazer uma cirurgia ortopédica dessa cirurgia do fêmur dele. Então, só tem uma solução na minha concepção como médico, que eu trabalho aqui há 30 e tantos anos, inclusive pelo SUS, o quê? Se você não descentralizar essa saúde e dar para essa cidade de Spolo fazer, principalmente, a média complexidade e deixar o estado fazer essa alta complexidade, não se resolve em nada. Vai continuar tendo ambulância no estado inteiro. Outra que você falou foi das OES. A OES, pelo menos a experiência que nós tivemos em Mato Grosso, existe a OES, não sou contra a OES, pelo amor de Deus, não é nada disso. Só que a experiência que Mato Grosso teve, nós tivemos uma experiência em Cuiabá, em Tangará, com uma tal de Ossipe, e tivemos as experiências aqui em Cuiabá com as OES. Não fomos felizes. Então, no nosso estado de Mato Grosso, OES, por enquanto, nem pensar. Existe OES no Brasil, no interior de São Paulo, em outros estados, no interior de Minas, são bem eficientes. Agora, no nosso estado de Mato Grosso, o estado só levou prejuízo junto com a sociedade. O consórcio da saúde. É outra solução, que através desse consórcio, você consegue descentralizar. Então, por exemplo, tem um consórcio da região de Sinop. Você pega o quê? Sinop Sorriso, você entendeu? Você pega Lucas, Mutum, e tem mais um monte, são 14 ou 15 cidades da região. Então, você pega Sinop Sorriso para fazer os procedimentos maiores, os procedimentos de especialidades, e aquela básica, a atenção primária, ela ficaria onde? Ficaria com os prefeitos. Então, daria para se fazer dessa forma. Não ficaria muito caro para essas cidades pequenas, e você teria condições. Então, a outra forma de descentralizar essa saúde é os consórcios intermunicipais de saúde, que tem muito lugar. Nós conhecemos, nós somos um consórcio de água boa, por exemplo, que é um exemplo para o estado de Mato Grosso. É uma situação fantástica, um hospital regional que tem lá, que é excepcional, que tem, assim, uma rotatividade muito boa, uma quantidade de cirurgias muito boa, e que aquelas cidades com vizinhas se dão muito bem com relação a esse consórcio intermunicipal de água boa. E só para ilustrar, professor Lohenberg, uma notícia aqui que tem tudo a ver com esse assunto. O Ministério Público de Contas denuncia OSCIP por fraudes em contratos de 22 milhões em cidades de Mato Grosso. E agora, eu tinha citado agora há pouco aqui o caso do médico, que na rede pública ganhava X, e na Oeste ganhava 5X. Aí a informação aqui da reportagem é a seguinte, como exemplo, um médico custava ao município de Ribeirão Cascalheira o valor de 5 mil reais, não é o salário dele, não, não é o salário dele. Ele custava 5 mil reais apenas a título, valeu, é só o absurdo, de taxa de administração para OSCIP, ela cobrava para ter esse médico de taxa de administração desse profissional 5 mil reais, mesmo não havendo pagamento de custos previdenciários e trabalhistas, pois o prestador de serviços era contratado na qualidade de pessoa jurídica. está aí tudo. Ou seja, a farra era gigantesca, a farra era gigantesca, e aí só para poder dar um panorama melhor aí da informação, o Ministério Público de Contas ingressou com representações internas, com pedidos e medidas cautelares contra termos de parceria assinados pela OSCIP ISO Brasil com 6 prefeituras do interior de Mato Grosso. Os termos de parceria foram celebrados desde 2016 com os municípios de Nova Ubiratã, Ribeirão Cascalheira, Jangada, Mirassol do Oeste, São José dos Quatro Marcos e a Corizal, somando mais de 22 milhões e 500 mil reais. E olha, em cidades relativamente pequenas, não é, deputado? Pequenas. É isso? Relativamente pequenas. Que deveriam participar de um consórcio intermunicipal da sua região e algumas cidades aqui perto daqui que poderiam usar aqui dentro de uma situação também para cirurgia de média e complexidade e lá nessa cidade fazer atenção primária. Aí diminuiria o custo, não é, Lúcio? Sim, diminuiria muito o custo. E aí é preciso ver também como é, como é que essas organizações sociais começaram a chegar aqui em Mato Grosso, pelas mãos, pelas mãos de como elas começaram a desembarcar aqui. Professor, se eu estiver equivocado, por favor, o senhor me corrija. Não foi pelas mãos do ex-deputado federal Pedro Henrique condenado lá no Mensalão e que agora está sendo cobrado pela Procuradoria-Geral da República porque parece que ele esqueceu de pagar uma multa de um milhão e duzentos, trezentos mil reais foi pelas mãos dele, não foi? Foi, exatamente. Que as OS começaram a chegar aqui? Exatamente, Lúcio. Aí é difícil funcionar, né? Aí é difícil, né? Porque eu já ouvi isso muito, deve ser verdade, aquilo que começa errado dificilmente termina bem. Não é? Infelizmente, viu, Lúcio? Bom, nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos com a Notícia de Frente. Até já. Nós estamos de volta com a Notícia de Frente desta terça-feira e falando aqui sobre educação, sobre saúde e só registrando aqui que a Assembleia é lá do Sintep, a Assembleia dos Professores em Greve decidiu manter a greve. Já era esperado, né? Já era esperado. Já era esperado até porque por enquanto não surgiu nenhuma proposta em relação às reivindicações que estão sendo feitas pela categoria e aí e aí seria difícil eles terminarem a greve aí. O impasse que a gente fala aqui continua porque o governo também se mantém até aqui pelo menos é irredutível em colocar algum tipo de proposta em relação às reivindicações que estão sendo feitas. Para entrar numa greve qualquer categoria profissional para entrar numa greve tem motivação, deputado. e essa motivação não é imediata mas ela vem acumulando ao longo de alguns meses e alguns dias e quando chega numa reivindicação não atendida e aí cria-se todo o impasse e aí tem outra questão o outro lado da moeda para sair-se de uma greve é necessário também uma motivação e é exatamente isso que o Sintep está procurando uma motivação para que eles deixem a greve e volte ao campo de trabalho e etc. Lembrando o Tim Maia me dê motivos me dê motivos exatamente Lúcio exatamente isso Bom agora falando aqui de outras motivações antes da gente dar a sequência aqui nessa conversa sobre a saúde registrando aqui que uma perícia na delação do ex-governador Silvão Barbosa aponta um roubo de 1 bilhão e 100 milhões de reais mais uma perícia feita na delação premiada do ex-governador Silvão Barbosa aponta o montante desviado dos cofres públicos durante a gestão dele a auditoria independente foi contratada por um dos acusados de ter participado nos esquemas citados pelo ex-gestor na colaboração premiada a informação foi publicada nesse último final de semana pelo jornal o estado de São Paulo de acordo com a nota o laudo está pronto e foi entregue ao Supremo Tribunal Federal a conclusão da análise de 11 volumes e mais de 100 apensos de documentação é que Silvão confessou ter roubado nada menos que 1 bilhão e 158 milhões porém na delação homologada em 2017 o retorno aos cofres públicos ficou acertado em apenas 70 milhões de indenização quem havia feito uma cobrança desse tipo muito recentemente foi o ex-governador ex-senador ex-ministro da agricultura Lairo Maggio não é professor Lulemberto exatamente Lúcio mas o que mais preocupa o conjunto da sociedade eles eles ficam insatisfeitos e descontentes com razão deputado porque o número do desvio do dinheiro público é muito grande mais de 1 bilhão de reais e é devolvido menos de 10% do montante desviado Lúcio e aí a população com razão repito com razão ela fica indignada diante de um quadro e mesmo assim aqueles menos de 10% devolvido estão juntos bens que foram super valorizados Lúcio ou seja não há a prisão para um longo período para dizer o seguinte o crime não compensa mas ficar uma prisão um pouco mais elástica estender um pouco mais e ao mesmo tempo a confiscar os bens que correspondem àquele dinheiro que foi desviado Lúcio infelizmente não é assim que ocorre no país e não é o que tem ocorrido nessas delações aqui em Mato Grosso o jornal Gazeta tem essa série aí que ele vem mostrando aí há mais de dois meses foram já várias reportagens com aquele questionamento o crime compensa analisando-se esses casos aqui de Mato Grosso principalmente os casos mais recentes a resposta parece que é afirmativa que o crime tem compensado não deveria tem muita gente aí que aumentou o patrimônio tem gente aí que confessou ter pago propina e que é beneficiado pelos incentivos fiscais ou seja deixa de pagar imposto totalmente para poder vender o produto dele no comércio mais barato aí as pessoas perguntam é correto isso é correto isso por isso a importância da matéria veiculada pelo jornal Gazeta no mínimo no mínimo está provocando a reflexão do conjunto da sociedade e isso a meu juízo é de suma mas suma importância Luz provocar reflexão até para nós mesmos avaliarmos será que é justo alguém ou um grupo não foi só o ex-governador Silvio Barbosa teve um grupo de pessoas que desviou esse dinheiro e no entanto só foi devolvido menos de 10% enquanto todos esses ladrões esses ladrões esses corruptos enfiam a mão nos cofres públicos nós estamos aqui hoje discutindo aqui com o deputado estadual João José o caos da saúde porque o dinheiro que eles estão roubando o dinheiro que eles estão roubando o dinheiro que eles roubaram é o que falta aí é o dinheiro que falta para a estrada é o dinheiro que falta para a educação que está em greve não é isso? exatamente e aí o seguinte como o senhor falou em reflexão aqui a minha pergunta agora ao deputado João José é a seguinte o senhor já disse que para resolver os problemas da saúde de Mato Grosso é preciso que a saúde comece a funcionar lá no interior tem uma forma tem uma forma em algumas cidades o programa de atendimento da saúde básica da família funciona na maioria não funciona tem como de repente fazer alguma coisa para que isso passe a funcionar nos municípios então eu acho que você passando porque a saúde preventiva evita muitos problemas na realidade no Brasil a educação nossa até de nós médicos nós tratamos a doença nós discutimos a doença nós temos que discutir saúde né a gente tem que tratar a saúde como um todo não a doença a doença você dá um remédio interno você tem que tratar a saúde o que que acontece por que que eu sou tão favorável a esses consórcios porque esses consórcios ele vai liberar porque muitas vezes você conversando como nós estamos andando bastante no estado nós já fomos em seis, sete cidades e estamos indo no final de semana que vem mais outra o que que acontece você conversa com os prefeitos das cidades pequenininhas eles estão estrangulados os prefeitos estão gastando em torno de 34 a 35% da sua receita só com saúde e não estão dando conta e os repasses estaduais continuam atrasados não não os repasses estaduais referente ao ano de 2019 não, 2019 tudo bem agora tem um passivo aí mas é que tá o passivo é o seguinte que é de 400 milhões é isso? é não é mais mais do que isso? é mais de 600 milhões ou seja o orçamento para a saúde é 2 bi e 100 tem 600 milhões de passivo dívidas represadas dívida represada ou seja o que que ele tem que fazer ele tem que ter um dinheiro hoje pra ele gerir o estado o secretário o mesmo fala o Gilberto ele precisa de 80 milhões pra ele gerir o estado de Mato Grosso pagando tudo que ele tem que pagar não é funcionário pra pagar a gestão e aí ele vai precisar de um pouquinho mais do que? pra pagar porque teve municípios na gestão passada que receberam um mês só em janeiro tem município que recebeu janeiro e fevereiro teve dois municípios do estado que receberam até setembro o resto recebeu só janeiro e isso vai pra onde? vai pra um ralo que essas prefeituras estão tudo estranguladas então se você começar além disso que você falou o primeiro ponto é o dinheiro se você tiver dinheiro pra gerir esses 80 milhões e mais um pouco pra repassar e pra descontar tirar esse passivo eu acho que se você tiver uma gestão competente porque o que eu sinto aqui hoje no estado a gente que convive muito com o secretário Gilberto que ele tem uma boa vontade muito grande tudo bem só de boa vontade não serve mas ele é competente ele é um baita de um gestor que a gente convive a gente tem na na comissão de saúde da assembleia convive diretamente com ele sabe as ideias ele é uma pessoa que escuta ele tem uma equipe muito boa por trás dele agora precisa de dinheiro é o que ele fala não adianta ele a gente vai numa cidade a pessoa fala o seguinte eu preciso aqui de 20 vagas de UTI na minha cidade eu falei que 10 vagas de UTI é 8 milhões por ano acabou você acabou de falar que roubaram um bi entendeu quantos quantos leitos de UTI dá pra dá pra montar então o que está acontecendo com as prefeituras pequenas que elas estão estranguladas pelas dívidas e elas hoje tem que gastar mais de 35% 34% do seu orçamento e ela não dá conta esse que é o problema deputado eu estava fazendo um levantamento e não encontrei um retrato no passado igual ao retrato da Assembleia Legislativa hoje que tem uma bancada da saúde que eu chamo sempre de bancada da saúde o senhor prefere frente da saúde não bancada é e essa bancada de 5 integrantes 4 médicos e 1 funcionário de carreira da Secretaria de Saúde ao passo que na legislatura anterior nós tínhamos dois médicos na Assembleia Legislativa que um hoje é deputado federal e o outro está no Tribunal de Contas do Estado portanto eu não vi ainda em nenhum momento eu posso estar equivocado um retrato tão bom para a saúde de uma forma geral ter 5 parlamentares que podem com competência com experiência com vivência discutir os problemas da saúde a minha pergunta bem simples e direta os senhores se reúnem com frequência e ao reunirem com frequência deve sair ou não algum projeto ou algum programa de saúde que possa beneficiar o Estado como um todo deputado é o seguinte hoje nós somos como você falou quatro médicos e um que é funcionário de carreira da Secretaria Estadual que por sinal para evitar qualquer tipo de problema para ver ali para as pessoas observarem que nós estamos ao fim de ninguém está querendo se aparecer mais do que ninguém o deputado Paulo Araújo é o presidente da nossa comissão a gente se reúne com muita frequência conversa diariamente ali temos a reunião para você ter uma ideia a reunião da nossa comissão de saúde onde são cinco deputados que são oficiais e cinco suplentes muitas vezes a gente faz reunião com sete ou oito até a participação dos suplentes até quem não é da comissão e nós estamos essas viagens que a gente faz vamos na Barra do Buga vamos em Casa vamos em Vondonop vamos em Sinop e aí o que a gente faz a gente está montando os relatórios a gente monta um relatório de cada lugar que a gente vai é um relatório extremamente detalhado a gente fica até mais tarde discutindo e dando sugestões junto com o secretário de saúde a gente participa quando a gente vai visitar que nem nós vamos agora em Sorriso nós vamos visitar o hospital regional de Sorriso conhecemos todo o hospital regional de Sorriso tudo que tem lá dentro conhecemos o gestor o administrador o diretor do hospital fala tudo para nós nós saímos dali nós vamos para a Câmara Municipal todos os deputados que estão com a gente com o secretário de saúde a equipe do secretário de saúde vai e discute com quem? com os prefeitos da região com os vereadores da região e com a sociedade que a sociedade é convidada para ir também opinar e fazer perguntas disso tudo sai um relatório e desse relatório temos muitas ideias boas temos ideias para pôr em prática o único problema que a gente está sentindo hoje por exemplo você poderia fazer mais cirurgia cardíaca você poderia fazer mais ter leito de UTI tem cidades que estão clamando para ter leito de UTI mas o que acontece o Estado no momento não tem condições de bancar muito mais leito de UTI que tem conforme for aumentando esse dinheiro da Secretaria de Saúde eu acredito que vai por exemplo como eu falei o exemplo de Sinop eles estão loucos para fazer cirurgia cardíaca vão fazer Tangará tem um tem um serviço lá de para fazer também especialidade em cardiologia não tem dinheiro para pagar no momento não adianta porque ele o Gilberto ele fala uma coisa que a princípio dói um pouco na gente e assim ele fala não mas ele fala não com muita segurança que não adianta ele fazer igual no passado ele chega não pois não pode fazer vai lá monta o pessoal investe o hospital investe e depois fica seis meses sem receber não adianta nada fazer isso é melhor fazer agora você pode fazer que eu tenho dinheiro para te bancar tanto é que o hoje do governo da Secretaria de Saúde todas as prefeituras receberam de janeiro até maio até o mês de maio está tudo pago é o que ele pode o patroaz ele não pode ainda mas o mora vai poder então eu acho que ele está fazendo o que ele pode não o que ele gostaria não o que ele gostaria e principalmente nós gostaríamos e a gente já está até comentando essa conversa de repente vai ter uma data final para acabar com isso o estado tem que arrumar um jeito nós temos que melhorar porque nós médicos nós temos uma angústia muito grande eu até estava comentando com você em off que eu teria muito medo de um dia ser secretário de saúde de uma cidade por quê? porque a gente ia atropelar e dois meses depois ia ser preso a gente quer tentar resolver então a gente tem aqui em Cuiabá aqui em Cuiabá abrindo um parênteses dois colegas seus recusaram o convite para ser secretário de saúde há pouco tempo o doutor Maurério Ribeiro e o doutor Ricardo Saares foram convidados para assumir a secretaria de saúde de Cuiabá e declinaram do convite mas porque é uma responsabilidade muito grande e você como médico você pega o teu paciente lá urgência você vai lá e resolve o problema dele você salva a vida dele então você nós médicos somos muito imediatistas pela nossa profissão que ensinou a gente a ser assim entendeu? então para você ser e ficar lá ô prefeito ah não tem ô prefeito não tem você não sei como o Maurério o Ricardo até conversei com ele recentemente ele falou não eu não vou ser e o Maurério também não aceitou porque tem dificuldade e futuramente de repente faz alguma coisa que nem sabe que está fazendo uma coisa irregular e é preso aí do nada ser processado é difícil isso aí deputado e a saúde a saúde apesar de necessitar de uma gestão mais qualificada a saúde precisa também de mais dinheiro a Assembleia pode contribuir com isso? o que a Assembleia Legislativa pode fazer? Bom Assembleia pode eu não sou contra de forma nenhuma a Assembleia e todos os poderes ajudar né apesar que são poderes independentes né e eu não estou contra não se todo mundo falar vamos pegar e tirar 10% 20% de cada um e doar eu o deputado doutor João que representa Tangará da Serra se todo mundo concordar todas a Assembleia o Ministério Público e o Ministério Público falou a partir do mês que vem vamos tirar 10% do do décimo e passar para o Estado para colocar especificamente na saúde eu não tenho nada contra não eu particularmente eu digo assim eu não digo nem de abrir mão de do décimo né o que eu coloco é outra coisa a Assembleia Legislativa tem como propor alguma coisa que o Estado consiga arrecadar mais para a saúde eu eu por exemplo eu vou fazer alguma coisa lá nessa LDO que vai ter agora eu estou propondo algumas coisas que não sei se vai passar ou não que justamente direcionando muita coisa para a saúde entendeu direcionando por exemplo emendas né se você pegar emenda parlamentar que também a gente não sabe se vai ter né não sabe quanto que vai ter se você pegar é uma forma de ajudar e quando e quando também diz que é o ano que vem não sei também não sabe quando e quanto se a gente tiver emendas eu tenho um projeto de lei lá que eu estou colocando do que? de colocar pelo menos 30% cada deputado colocar 30% especificamente para a saúde o dinheiro dessas emendas agora que é dos deputados anteriores dos 24 anteriores que eles teriam o direito de receber agora existe uma negociação na Assembleia para investir tudo aonde? em educação porque nós temos quase 400 escolas que dá pena de ver no Estado e quem anda o Estado como a gente anda dá pena de ver saiu até no Fantástico coisa aí que e eles estão tentando arrumar dinheiro para fazer essa reforma então existe um um estudo lá na Assembleia uma proposição nossa dos deputados de todos os dinheiros toda essa emenda que teria dinheiro de receber colocar tudo para a educação eu vou fazer minha parte e vou colocar tem também uma parte lá de 10% do FETAB específico lá de 150 milhões que nós temos um projeto lá uma proposta 17% para a saúde um e-mail para a educação e um e-mail para a segurança pública que nós negociamos lá dessa forma e o que a gente pode fazer a gente tem feito entendeu agora não dá para ser milagroso onde buscar mais dinheiro pois não professor não não por favor onde buscar mais dinheiro o governador Mauro Mendes deve enviar a revisão de incentivos fiscais à Assembleia Legislativa ainda neste mês aqui dá para fazer com que volte muitos milhões de reais aos cofres públicos não é sim isso aí quando chegar lá isso vai ser muito penalizado o que eu estou sentindo eu nunca fui deputado é a primeira vez nós entramos em 14 deputados novos lá esses 14 deputados eles não eles estão com muita vontade de trabalhar sabe eles estão trabalhando a gente percebe a gente conversa muito em pró em pró do estado de Mato Grosso e dos 10 que continuaram conosco que foram reeleitos com eles têm a sua peculiaridade e merecimento também pelo número de votos que eles tiveram a grande maioria deles estão com a gente então esses dias mesmo foi derrubado o veto de 15 lá na Assembleia derrubaram oito vetos do governador do governo então o que está acontecendo as pessoas estão procurando votar a base a base é o seguinte o que tem de base lá todo mundo é base só que a base de todo mundo hoje é o estado de Mato Grosso nós vamos caminhar com o governo nós temos assim nós sabemos da boa intenção do governador nós achamos que um ano o nosso estado dá uma alavancada muito grande que ele tem projetos que ele não conta mas parece que ele tem como ele não contou dessa resolução que ele teve da Santa Casa que ele foi em Brasília em off ele tem algumas ideias boas só que também ele não pode falar porque se ele falar depois não dá certo como ele fez na Santa Casa então eu acho que nós temos muito nós temos muita condição de até o final do ano como é do ano que vem o estado agora o que você falou passa por isso aí nós temos que tem que estar do lado de arrecadar mais o estado e aí quando tiver a participação da Assembleia eu acho que a Assembleia ela tem que ser o minimamente responsável pra o que? pra ajudar o estado de Mato Grosso porque nessa questão dos incentivos aqui cabe uma tesourada e grande não é deputado? sim, lógico sem dúvida nenhuma e tem que ter né se nós não temos dinheiro nós estamos passando necessidade básica nós estamos com a saúde segurança educação e mais estrada estrada pelo amor de Deus dá pena de ver e vai dar então nós temos que rever isso aí realmente deputado saindo um pouco fora e depois a gente volta pra saúde saindo um pouco fora da saúde durante a campanha do senhor pra deputado estadual o senhor bateu muito na técnica de fortalecimento da agricultura familiar a minha pergunta é qual é a possibilidade desta atual legislatura ajudar no processo de fortalecimento da agricultura familiar olha eu bati muito e eu continuo batendo professor porque eu venho de uma região onde a agricultura familiar ela é extremamente importante pra sociedade extremamente importante pra nossa cidade de Tangará e região na minha cidade tem uma feira do produtor que eu tive ontem tive o prazer de ter ido lá ontem cedinho que é uma coisa mais linda só na minha cidade de cadastro de agricultura familiar em volta ali são 1500 famílias que são essas famílias que geram alimento pra população lá existe o maior assentamento da América Latina da região nossa lá tem vários assentamentos que nós precisamos fazer o que incrementar tirar o INCRA dessa mesmice tirar o INCRA dessa jogada política que sempre foi o INCRA só política ajudar a gente ver direto em televisão em programas do que desvio de situações e da terra realmente aquela pessoa que tá lá há 30 anos e ele não tem condições de ir no banco fazer um financiamento pra ele comprar um maquinário melhor sabe pra uma tecnologia melhor então se a pessoa tem 20 hectares 10 alqueires 20 alqueires e fica nesse embrólio faz um levantamento decente um levantamento honesto vê quem é quem que tem famílias lá que vem do avô do bisavô do pai agora tá com o filho e ajuda essas pessoas entendeu e não é só minha região não minha região é muito forte mas no estado inteiro e lá a gente eu tenho hoje uma amizade muito grande com o secretário da agricultura familiar e ele tem nos ajudado bastante já fomos na Funasa arrumar posto artesiano pra nossa região é resfriador pra leite então nós estamos evoluindo numa situação mecanizando a situação é colocando maquinários pra ajudar essa população aquelas pessoas que querem fazer tanques de peixe nós temos que ajudar essa pessoa pequena porque através dessa pessoa pequena que é o dia a dia do cidadão nós somos um estado rico do agronegócio ok beleza o agronegócio é uma grande coisa pra nós sabe um orgulho pro nosso estado mas esse pessoal da agricultura familiar a gente vem louco ontem mesmo eu tive sábado eu tive em cidades eu tive em vilarejo eu tive em gleba onde a necessidade de todo mundo pedindo ajuda pra aquele pedaço de terra ser assinado lá pra eles poderem ir num banco ir num banco retirar 10 mil reais 20 mil reais emprestado pra eles poderem melhorar a tecnologia deles e nós vamos agora a mais um intervalo comercial e daqui a pouco a notícia de frente está de volta nós estamos de volta com a notícia de frente desta terça-feira discutindo aqui esta saúde de Mato Grosso que tem muitos problemas algumas coisas resolvem e outras não uma das que ainda não está resolvido transplante deputado volta? volta opa transplante não está resolvido mas está quase que o transplante é uma organização muito grande pra você começar a fazer foi feito um credenciamento do hospital foi feito um treinamento da equipe porque é uma equipe multidisciplinar e agora esse é o transplante renal renal o renal e agora já estão fazendo os exames pré-transplante todas as clínicas do estado de Mato Grosso já estão mandando seus pacientes aqui onde é a central de transplante onde vai ser feito um ambulatório um ambulatório de pré-transplante e possivelmente não demora muito não no final do mês começo do mês que vem já começa a realizar transplante no estado de Mato Grosso se Deus quiser já está bem adiantado a equipe toda formada alguns pequenos detalhes que tinha de problema burocrático que como eu falei é uma equipe multidisciplinar mas já está bem adiantado tanto é que o ambulatório pré-transplante já está funcionando só da clínica de Itangarada Serra já vieram mais de 30 pacientes fazer exame então tem aquele paciente que tem um familiar que é um possível doador já estão fazendo exame e aquele que não tem doador que vai ser catalogado numa lista para ser um doador de cadavérico um doador que a gente chama de cadáver então já está bem organizado todas as clínicas do estado já estão mandando os pacientes para cá para fazer assim que começar eu acho que deslanche é muito rápido depois que recomeçar os transplantes aí mensalmente é possível fazer quantos? porque depende muito do que acontecer no da morte cefálica eu acho que depois que começar o transplante nós temos que fazer uma conscientização da população para quê? para doação de órgão porque eu estive falando inclusive com o professor antes quando a pessoa está com saúde ela fala assim olha se amanhã eu tiver um acidente eu quero doar meus órgãos ela quer doar tudo não sei o que não sei o que só que é um momento difícil para a família e tem que ter uma autorização especial do responsável pelaquela pessoa então nós temos que fazer há muitos anos atrás quando a gente estava aqui nesse movimento nós fizemos várias palestras várias campanhas de conscientização que explicar para as pessoas primeiro que é uma situação muito séria que não tem nada errado ali ninguém vai tirar órgão de quem está vivo ninguém vai forçar a morte de ninguém o familiar acompanha todo o processo se o familiar quiser colocar um médico de confiança para participar de todo o processo de diagnóstico de morte encefálica e nós temos que fazer esse projeto de conscientização que quanto mais doador tiver mais transplante você vai ter e o estado não tem custo porque quem banca isso é o governo federal o governo federal que banca no começo o estado vai ter um pouco de custo até regularizar o pagamento no governo federal e ele vai ter um pouco de custo também para a manutenção de algumas pessoas dessa equipe tem algumas como eu falei que é uma equipe multidisciplinar o estado vai ter que dar também a parcela dele e ele está consciente disso não se nega vai dar essa parte dele o que for da parte do estado não tem problema nenhum e até começar e receber do SUS que é receber do governo federal demora uns dois, três meses e aí regulariza tudinho deputado no universo de pacientes qual é o índice percentual destes pacientes que podem e que está apto se é possível ter essa noção a apto a esse transplante e qual é o índice percentual deste universo de paciente que dificilmente terá o transplante nesse universo é o seguinte nós temos hoje no estado de Mato Grosso em torno de 1900 a 2000 pacientes em programa de hemodiários de todas as idades de sexo raça tudo diferente então dessas pessoas eu acredito que de 60 até 70% dos pacientes em programa de hemodiários eles têm condições de ser submetidos a um transplante renal quem não é quem não tem condições aqueles pacientes muito idosos os pacientes que são cardiopatas crônicos que são diabéticos crônicos já com problema de obstrução arterial muito grande aquelas pessoas que têm potencialidade de num procedimento cirúrgico desse num transplante desse vir a óbito então é melhor e não tem condições de ser feito clinicamente tá e também você muitas vezes uma pessoa idosa por volta dos seus 70 anos 72 73 anos ela tem todas as condições clínicas de fazer o transplante só que pela nossa experiência quando você faz um transplante você toma remédios que se chama imunossupressores esses remédios diminuem a resistência imunológica do paciente então por exemplo uma gripezinha numa pessoa comum é uma gripezinha uma gripezinha num transplantado ela pode virar uma pneumonia e esse paciente pode virar óbito e uma gripezinha que vira uma pneumonia num paciente mais idoso né a possibilidade de ter uma doença fatal também é muito grande mas a grande maioria mais de 50% tem condições de entrar na fila os que tem doador vão receber o rim dos seus doadores e os que não tem vão entrar na fila de transplante mas deputado ainda nessa nessa esteira a mim me parece e me corrija por favor se eu tiver equivocado me parece que o programa de transplante tem também o lado educativo eu gostaria muito que o senhor falasse a respeito desse lado educativo não apenas para atender aquele universo que o senhor sabe de 1900 2 mil pacientes então você fazendo essa conscientização professor você entra no lado educativo que eu não falei qual que é o lado educativo é mostrar para a sociedade mostrar para as pessoas quais são as principais causas que levam ao paciente entrar num programa de hemodiálise nós temos duas causas no nosso meio que mais de 20% da população tem são os hipertensos e os diabéticos então no nosso programa educativo na hora que começar a se fazer transplante e você conscientizar a população da doação eu acredito que vai aumentar o número de pacientes que estão andando na rua e que não tem diagnóstico por quê? porque essas pessoas vão ficar olhando na televisão olhando na imprensa olhando no jornal e vão acompanhar esse lado educativo estão fazendo campanha eu vou lá medir minha pressão eu vou ver minha glicose eu vou tomar remédio eu não estou tomando remédio direito então esse lado educativo e muitas vezes por quem é hipertenso 40% está lá fazendo hemodiálise diabético mas 40% peraí eu sou hipertenso eu vou lá ver ou minha função renal está boa então eu vou cuidar vou tomar meu remedinho então tem um lado indireto que ele é extremamente educativo nesse ponto que além de você conscientizar o que você está fazendo que é o transplante você vai conscientizar a doação desse órgão e vai conscientizar essa parte educativa da sociedade como um todo principalmente na atenção primária deputado vamos falar um pouquinho aqui estamos aí nos encaminhando para o final do programa falar um pouquinho sobre política falar um pouquinho sobre eleição o seu partido o MDB já começou a se reunir para definir um plano de ação para as eleições municipais de 2020 como é que o MDB pretende participar dessa eleição do ano que vem em termos de Estado é o que eu sinto a conversa que teve numa reunião da executiva estadual com a presença da grande maioria das pessoas que o partido chefiado pelo nosso deputado Carlos Bezerra que é uma candidatura forte em todas as cidades polo e principalmente nas grandes cidades do Estado e também nas cidades menores e cidades médias então quanto mais tiver ele na opinião dele e na opinião de todo mundo quanto mais prefeitos tiverem eleitos e vereadores que fortaleceria o partido que é provavelmente o maior partido do Brasil a pretensão você já confirmou aí do MDB é lançar grandes nomes nas cidades polos fala-se muito e eu não sei até que ponto é verdadeiro que o deputado estadual Tiago Silva deva sair candidato à prefeitura de Rondonópolis até porque ele é um ex-vereador já ajuda bastante na condição de candidato a prefeito mas também fala-se muito e aí é por conta do prefeito Lúcio que o prefeito quer trazer junto com ele o DEM onde tem andado essa conversa é verdadeiro essa conversa no caso o prefeito Emanuel Pinheiro prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro tem fundo de verdade nisso até que ponto essa parceria com o DEM foi discutida dentro do partido não onde que eu participei não tem essa discussão o que a gente participa de conversas de corredor cada um fala uma coisa mas ainda não tem nada definido existe uma possibilidade devido a eleição anterior de o DEM e o MDB fazerem uma coligação para prefeitos para vereador cada um vai seguir o seu caminho ter uma eleição diferente existe essa pretensão mas ainda não tem nada definido inclusive para a prefeitura de Cuiabá também não nem lugar nenhum eu em relação ao Tiago Silva o que a gente percebe claramente o Tiago é um parlamentar fantástico um menino ligado à educação é uma pessoa responsável uma pessoa muito querida em Rondonópolis de uma responsabilidade muito grande de política e o que eu sinto do Tiago que ele tem pretensão de ser candidato a prefeito no meu entendimento ele realmente a gente conversa muito nós somos muito colegas de comissão sentamos perto um do outro na assembleia e conversamos muito inclusive a nível partidário eles eu tenho certeza que se tiver na época condições o Tiago se lança candidato a prefeito em Rondonópolis inclusive com o nosso apoio o apoio do partido o que eu sei agora a relação DEM e MDB existe conversas como andou junto o DEM o MDB o PSD e mais outros partidos na última eleição talvez existe eu acredito que devo a ter não em todas as cidades porque no interior somente cidades pequenas é um pouco diferente de cidades grandes da capital que muitas vezes você escolhe pessoas é mais pelas pessoas do que pelo partido e você vai para um lado que onde você se sinta melhor mas a nível de cidades grandes eu acredito que o DEM e o MDB e até todos para acontecer isso que caminham juntos pelo que o senhor diz aí o deputado Tiago Silva do MDB já teria assim na prática confidenciado que ele quer ser candidato a prefeito de Rondonópolis por falar em confidência por falar em confidência o deputado João José já teria confidenciado a ele que no ano que vem será ou poderá ser candidato a prefeito lá em Tangará da Serra não essa confidência não teve a gente conversou sobre cidade acima de 200 mil habitantes a cidade maior essa confidência ainda não teve com ninguém nós estamos quietinhos vamos esperar 2020 eu acho que tem nomes ótimos lá em Tangará no partido as pessoas lá em Tangará é uma cidade que tem muita gente inteligente tem muita gente que possa trabalhar bem vamos aguardar um pouquinho por enquanto não tem nada definido existe pessoas lá que são pré-candidatos que a gente conhece bastante e vamos aguardar para ver 2020 lá em 2020 por enquanto deixa eu ficar quietinho não é a hora ainda de responder essa pergunta não é a hora é um assunto que será melhor analisado para tomar uma decisão final com mais calma é isso né escutar os amigos para ver se vale a pena ou não mas o senhor está pensando o senhor está pensando na resposta não a resposta é igual a política por isso você nunca pode falar que não nunca então a gente não sabe hoje se eu fosse responder hoje eu falaria não mas não sabe dia de amanhã o que vai acontecer eu tenho amigos meus que falam que eu vou ser muito impressionado e que eu não vou conseguir sair dessa mas eu vou fazer o possível para sair você pode ter certeza deputado 30 segundos aí para as suas considerações finais obrigado Lúcio obrigado professor um prazer estar aqui com vocês nem vi a hora passar muito agradável a nossa conversa conversar de política hoje em dia é 24 horas da minha vida e a gente está procurando fazer um trabalho decente na assembleia honrando com os votos que nós tivemos em Tangará e no resto do estado na nossa região Cuiabá também Vazia Grande onde tivemos bastante votos nós pretendemos honrar os quase 20 mil votos que nós tivemos com muito trabalho ajudando a nossa população trabalhando dia e noite para ajudar o povo principalmente aquela pessoa aquelas pessoas da nossa região e pode ter certeza que essa comissão de saúde da Assembleia Legislativa ela não vai parar ela vai continuar vai continuar andando dia 1º agora nós vamos em Sorriso cada lugar que nós vamos nós estamos aprendendo conhecendo a realidade no estado depois nós vamos para outra floresta nós vamos para Colíder nós vamos conhecer todos a grande maioria dos hospitais regionais e municipais desse estado e vamos estar a pelo menos condições de oferecer boas ideias ao governo do estado ao secretário de saúde o Gilberto Figueiredo e ao governador Mauro Mendes deputado obrigado pela presença aqui no a notícia de frente obrigado professor Lourenberg Alves e amanhã nós estaremos de volta às 6 da manhã bom dia e até lá tchau